De acordo com a secretária municipal de educação, Jussara Santos Ritzman, o tema escolhido é Pato Branco, 70 anos, cidade que avança. Uma retomada do desfile que esteve suspenso nos últimos dois anos por conta da pandemia. Nós estamos muito felizes, porque novamente vamos ter a possibilidade da presença física das nossas crianças, dos nossos professores, das instituições. E para participar desse desfile, com certeza vai ser novamente um marco, sempre aguardado, com ansiedade, até pelas nossas escolas, que é o momento de se apresentar para a população em geral. O prazo de inscrições para que entidades participem foi prorrogado. Nós tínhamos um tempo previsto até o dia 23, na próxima semana, mas a gente vai estender um pouquinho até o dia 26, para que todos tenham a oportunidade de fazer a inscrição e participar. Como que os interessados devem proceder? Isso, então nós temos aqui uma coordenação com o professor Paulo, a professora Kátia Variani, e aí nós temos um e-mail institucional, que pode ser realizado a inscrição, ou entrar em contato pelo telefone também. O e-mail é inclusão, arroba patobranco, ponto pr, ponto gov, ponto br, e o telefone 3220, 1580. O desfile está previsto para começar às 9 horas da manhã. As 27 escolas municipais estarão presentes, e a expectativa é que pelo menos 50 entidades participem. A gente gostaria muito que as famílias estivessem presentes para acompanhar esse desfile que vai acontecer, então, na praça. O percurso é da Graziotin até ali a farmácia Santo Antônio. O desfile vai começar às 9 horas, no dia 7 de setembro. Também temos a programação durante a Semana da Pátria, que a gente convida a população a participar.